Olá, quero convidar todo mundo para participarem dos nossos quatro cafés filosóficos que vão acontecer a partir do dia 27. A gente vai ter ao vivo um encontro aqui no Espaço Talante, que fica em Lisboa, na LX Factory, e nós vamos fazer esses encontros presenciais com diversos temas, quatro temas. Vamos falar de feminismo, de arte, de literatura, vamos falar também sobre a sociedade contemporânea, em alguns dos seus aspectos mais pungentes e complexos na nossa atualidade. E o primeiro Café Filosófico, que é justamente no dia 27, vai ser sobre essa relação entre filosofia e literatura. E espero vocês, eu vou postar aqui também as coordenadas para quem quiser fazer inscrição, tanto presencial quanto online, tá bom? Até já!